Bom, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, quem fala aqui é o Tony, do Holanda. Hoje vou falar com vocês sobre documentos que você precisa para morrer na Holanda. Pessoal, estou aqui no trabalho, hoje estou trabalhando por empresa Enigma, essa empresa aqui gente, na fábrica Cola, olha aqui, macacão da Cola, que é uma empresa que faz o que? É uma indústria que tem muitos tanques grandes, onde eles fazem armazenamento, é assim que se faz, onde eles fazem o que? Eles guardam os óleos, o óleo vem, tem óleo de palma, óleo de isso, óleo de aquilo, eles fazem depósito, eles fazem depósito de óleo, eles trazem óleo no barco, eles fazem depósito aqui nesses tanques aqui, tanque bem grande. Vou mostrar para vocês aqui um pouco do trabalho aqui. eles fazem armazenamento dos óleos aqui, entendeu? Eles guardam óleo aqui no tanque e depois vem caminhão, vem buscar óleo e leva para outro lugar, para loja e outro lugar gente, e para outras fábricas, assim que funciona. Bom pessoal, hoje vou falar com vocês sobre documentos que você precisa para morrer aqui na Holanda. Você que quer morrer na Holanda, que está no Brasil, no Cabo Verde ou Portugal, você tem que saber isso. a pergunta das pessoas pergunta, consigo trabalhar na Holanda sem documento? Gente, tem muitas pessoas que vêm para cá sem documento, e conseguem trabalhar, porque aqui tem muito trabalho, tem muito trabalho ilegal aqui na Holanda. Normalmente não é permitido, é por vir na lei, a empresa que coloca você a trabalhar sem documento, pode levar multa, mas tem muitas pessoas que trabalham aqui ilegal, fazem trabalho de limpeza de casa, trabalham na construção civil, vai aqui para o trabalho, gente. sim, mas aqui na Holanda, Tony, eu tenho e título de residência, consigo trabalhar na Holanda? Você consegue, só que tem que trabalhar com a empresa portuguesa, ou agência de trabalho portuguesa, onde você faz todos os seus descontos, leva em Portugal. Aí você trabalha com NIF, você faz desconto, leva em Portugal. Portugal. Você também pode conseguir aqui o BCN Número, que é para não residente. Mesmo com título de residência, você consegue BCN Número aqui, que é igual ao CPF, que é igual ao NIF, gente. E trabalhando aqui para a agência portuguesa. Então, você pode olhar aqui com a agência portuguesa, fazendo desconto lá em Portugal, gente. Entendeu? Com a agência portuguesa. Só que, para você fazer descontos aqui na Holanda, com a agência holandesa, com a empresa holandesa, você precisa ter documento europeu. Entendeu? Aqui na Holanda é o seguinte, você vem com documento europeu, documento português, ou espanhol, ou italiano, ou francês, ou luxão-burguês, ou alemão. Você vem com documento europeu, na comunidade europeia. Pode ser de Portugal, ou de Espanha, ou de França, ou de Luxemburgo, ou de Polônia. Você vem para cá, aí você faz o quê? Você escreve aqui na prefeitura, na Holanda, tem que registrar aqui, você faz um registro. Aqui na prefeitura, você registra aqui, aí você faz o seu BCN número, que é o BCN, que é o BCN, você faz o seu BCN número, que é igual ao NIF, CPF no Brasil, e você começa a trabalhar. Você só precisa, se você tiver documento europeu, documento português, ou espanhol, ou italiano, ou qualquer documento europeu, você só precisa de um NIF aqui, um CPF, que aqui a gente chama de BCN número. Ou, o Burga é sufre Numa, B-E-C-N Numa. Com isso, você consegue trabalhar aqui na Holanda, gente. É tudo que você quiser trabalhar aqui, você faz tudo, com o BCN número, você faz tudo aqui. Então, você só precisa de documento europeu, e B-E-C-N Numa, pode trabalhar aqui na Holanda. Aí, tem idioma, gente. Você precisa de idioma. Se você não fala idioma, é difícil. Holanda, você tem que falar holandês. Aí, você precisa de idioma, e holandês ou inglês. Se você fala o básico do inglês, tudo bem, gente. Entendeu? Se você fala inglês, vai ficar tão fácil pra você. Entendeu? E aí, você tem trabalho aqui, pra trabalhar aqui na Holanda, gente. Agora, tem pessoas aqui que trabalham sem documento, gente. Porque na Holanda tem muito trabalho, então, tem pessoas que vêm pra cá, com as pessoas que estão aqui na Holanda, que trabalham sem documento. E legais que trabalham aqui, gente. Mas, eu recomendo você vir, pelo menos, com título de residência. Mas, melhor é você vir aqui com o passaporte português. Fica mais fácil pra você. E, porque, quem tem documento europeu, o documento português já consegue, já um B-C-N Numa, e consegue trabalhar, e consegue ter um bom salário, e consegue ter uma melhor qualidade de vida, gente. Quem não tem documento, tem menos qualidade de vida. Nem preciso falar disso. Quem tem documento, gente, tem mais qualidade de vida. Então, eu indico você trabalhar com documento. Então, se você vem pra Holanda, vai lá em Portugal, vai lá e trabalha em Portugal, gente. Com o contrato, expressa a sua documentação, sair. Aí, quando você tiver documento português, você vem pra Holanda, você vem com dinheiro, com 3 mil euros, mais ou menos, pra começar uma vida aqui. Faz seu SUF Numa, gente. Faz seu SUF Numa, que é B-C-N Numa, que é igual ao CPF, igual ao NIF, lá em Portugal, CPF lá no Brasil, que é o Numa de contribuinte, que é B-C-N Numa, e você começa a trabalhar aqui, gente. E aqui tem trabalho, gente. Holanda é um país que tem muita oportunidade de trabalho, gente. Muita oportunidade de trabalho. O centro da indústria, olha aqui, olha a indústria. Tem muito trabalho na indústria, gente. Tem nessa fábrica, tem outra fábrica. Holanda tem muitas fábricas, gente. É um país que tem muita, muita fábrica, muita indústria de energia, de combustível, de gás, plataforma. E tem muitas oportunidades de trabalho. Aqui tem muitas oportunidades de trabalho. Em vários setores, obra, construção civil, limpeza, limpeza de hotelaria, indústria. Entendeu? Tem todo tipo de trabalho. Então é bom que você venha para Holanda, já com documento, documentação, documento europeu. E tem agência de trabalho aqui também que ajuda você com o BCN Numa. Entendeu? E também tem agência aqui que paga o BCN Numa. Tem agência de trabalho aqui. Tem algumas agências de trabalho aqui na Holanda que pagam o seu BCN Numa. E também que ajudam você com o BCN Numa. Eles ajudam você a atirar o seu BCN Numa. E fica muito mais fácil. Basta você chegar aqui com o passaporte português ou italiano ou espanhol ou qualquer passaporte europeu. Então, agência aqui holandesa tem muitas agências que ajudam você com o BCN Numa. E também, se tem trabalho que precisa de BCA, eles ajudam você com o BCA. O que é BCA? BCA é segurança de trabalho. É um certificado de segurança de trabalho. Entendeu? Porque quando você vai trabalhar na indústria, é lugar que pode acontecer incêndio ou explosão. Então você precisa de um certificado de segurança de trabalho. Você vai fazer um curso pra você saber toda a segurança de trabalho. Por isso que existe o BCA. E hoje em dia, muitos trabalhos pedem BCA. Até nas construções de vila. Até nas obras, eles pedem BCA hoje em dia. Por exemplo, você é soldador, você precisa de BCA. Então, pessoal, Holanda é muito bom pra quem tem documento. Pra quem não tem documento, é mais difícil. Entendeu? Tem muitos brasileiros chegando aqui na Holanda e eles trabalham aqui sem documento, gente. Eu indico você fazer documento. Eu indico você criar seu documento. Eu não indico as pessoas eu não indico as pessoas viram pra cá sem documento. Eu indico você vir pra cá, pra Holanda, já com documento português. Ou documento espanhol, ou italiano. Onde fica mais fácil pra você. Entendeu? Aí você vem, você pode criar o seu BCA se você quiser trabalhar na indústria. Que eu indico. E no outro vídeo eu vou falar pra vocês, pessoal. Quais são as empresas que dão o que é? Que dão alojamento. E tem empresas que dão alojamento. Vou falar pra vocês no outro vídeo. Quais são as empresas que dão alojamento. Quais são agências de trabalho que dão alojamento. Quais são agências de trabalho que ajudam você com o BCA. E BCN Numa. Vou deixar contato aqui se eu tiver, gente. Se eu tiver. Vou mostrar pra vocês agências de trabalho que dá Que dá o que é? Que dá o BCN Numa. Que ajuda você com o BCN Numa. E que também que paga você o BCA. Que ajuda você a fazer o BCA. Entendeu? Basta você entrar em contato com essa agência. Você falar com eles. Você tem um documento europeu. Que você quer trabalhar na Holanda. Que você sai fazendo tipo de trabalho. Que eles conhecem nisso ou naquilo. Que já trabalhou nisso, já trabalhou naquilo. Eles vão fazer pra você. Eles vão dar pra você um contrato de trabalho. Vão fazer o BCN Numa pra você. Se tiver trabalho na indústria. Eles fazem o BCA pra você. Porque é necessário. Mas o mais importante aqui na Holanda, gente. Se você quer vir pra Holanda. É você ter o documento europeu. Qualquer documento europeu. Normalmente os brasileiros, os calvarianos, os angolanos. Eles costumam ter o que? Passaporte português, documento português. Mais importante, tem o documento europeu. Letra de entrada ou passaporte. Eu indico o passaporte. Mais importante, você tem que ter um passaporte europeu. E você falar o inglês, o básico. Você não precisa ser fluente em inglês. Falar o básico. Entendeu? Qual é o teu nome? Tem que saber. Alguém perguntar qual é o teu nome? Onde você morre? Qual é o trabalho que você sai fazer? E o que você procura? Qual é o tipo de trabalho? Saber o básico de inglês, gente. É muito importante você falar o básico de inglês. Vem para o holandos já com o básico de inglês. E com o documento europeu, você consegue o trabalho. Aqui não falta trabalho, gente. O holandos tem bastante trabalho, gente. O que mais tem aqui é trabalho, gente. Falta você ter documento e saber o inglês holandês. Olha, estou aqui no trabalho, gente. Olha aqui, gente. De ator, eu quase não fiz nada, gente. Então, é mais ou menos isso. Para você que quer vir para o holandos, gente. E o documento para trabalhar no holandos, gente. É isso? O documento europeu. As pessoas perguntam muito lá no outro canal. Tony, qual é o documento que você... Olá. Desculpa.